Atenção, atenção! Minuto do Conhecimento! Gente, claro que eu não ia deixar a Alessandra embora sem dar algumas dicas pra gente sobre batons, blushes e sombras. Nós temos muitos tabus com relação a cores, medo, insegurança de misturar as cores ou de ousar. Então, vou aproveitar a presença dela aqui pra nos ajudar um pouquinho nisso, Alessandra. Então, realmente, existem tabus, como você disse, com relação à maquiagem. Ah, essa cor é só pra pele negra, essa cor é só pra branquinha. Um preconceito muito grande com relação à pele branca também. Ah, a pessoa branquinha tem que usar cor escura, porque aí chama mais atenção. E não é assim. Na coloração pessoal, a gente vê que tem a pessoa branquinha que fica bem com cores claras e tem a pessoa branquinha que fica bem com cores escuras. E dentro da pele negra, por exemplo, que é onde eu percebo que também existe essa dificuldade, as pessoas têm essa questão de, ah, a pessoa é negra, então fica bem com marrom, com dourado. E não é assim. Existem também as pessoas de pele negra com subtom frio, que é totalmente diferente. Esses tons muito amarronzados, mais laranjas, mais terrosos, não ficam legais. Olha, interessante. E você poderia dar algumas dicas pra gente, assim, pontuando, separando alguns batons que são de cor mais fria, outros de cor mais quente e nas sombras também? Pra facilitar a nossa vida, né, gente? Claro. Ó, uma boa dica é, quando a gente fala de temperatura quente, é lembrar sempre do fogo. Então, quais as cores que compõem o fogo? É o laranja, aquele amarelo mais geminha de ovo e o vermelho. Então, essas cores que são puxadas pra esse lado, cores quentes. E aí, quando a gente pensa nos batons com cor fria, como a gente não usa muito o verde, o azul, a gente vai mais pros roxos, rosas e vermelhos, é sempre bom usar a cor rosa e roxo. Então, esses tons mais arrocheados, os rosas e os tons de vinho, que é aquele vermelho puxando pro roxo, são as cores mais frias, tá? Bom, aqui, se a gente for usar como dicas, esse aqui tá bem rosinha e esse, ó, um rosa indo pro lilá já. Então, essas cores já são bem frias. Quando eu pego aqui, bem laranjinha, mais vermelhinho, esse aqui, inclusive, ó, tem um fundo rosado. Então, é um cereja que a gente fala, melancia, né? Essa cor aqui, apesar de ter esse fundo rosado, ela vai mais pro quente do que pro frio, porque ela tá indo bem pra esse tonzinho de laranja. E olha que um vermelho lindo, ó, pra quem tem cartelas de outono, por exemplo, que é um vermelho mais terroso, fica bem bacana, tá? Então, pra você, por exemplo, ver um escuro. Aqui, a gente tem um exemplo de uma cor escura que é bem fria. Qual que é o nome desse batom, Sara? Puro mortilo. A gente olha que ele parece que é até preto, mas ele é um roxo bem forte. No lábio, a gente vê bem direitinho como que ele fica roxo. É uma cor, por exemplo, que pra uma pele quente já não ficaria tão legal. E, quando a gente vem aqui pras cores mais clarinhas, os tão temidos nudes, é importante sempre a gente falar que o nude, existe um nude de cada pessoa. O ideal de nude é quando você encontra o tom da sua boca e daí pra cima. Quando fica mais claro que a boca, tem que tomar cuidado pra não ficar empalecida, tá? Aqui a gente tem três cores bem bacanas. Essa do meio, a gente vê que ela já é mais fria. Ela tem um fundo um pouquinho mais acinzentadinho. E, quando eu pego essas duas aqui, apesar delas serem mais rosadas, eu consigo, às vezes, adaptar pra uma pele fria. Ela fica bem bacana pra quem tem pele quente. Que legal! Amei as dicas! A gente, eu pelo menos, né, tinha a falsa ideia de que sempre que você pega um batom com uma cor intensa, ela é quente, mas não necessariamente. É um rosa intenso, mas é uma cor fria, então favorece pessoas de cartela fria. Se você me permite, Sara, eu quero falar aqui dos blushes também. Claro, fica à vontade, né, gente? O blush, a gente vê bastante dificuldade. Ah, eu sou muito branquinha, então tem que ser um rosinha. Não necessariamente. Se você é uma branquinha da pele fria, então você vai buscar blushes mais rosados. Aqui, por exemplo, a gente vê, ó, bem nitidamente como ele é bem rosinha. Esse aqui também fica bem rosadinho. E esse que fica num tom mais lilás. Então, essas cores são cores bem bacanas pra quem tem pele fria. E poderia, inclusive, ser pra uma pele negra. Claro que cada um vai adaptar conforme a sua pele. Às vezes um rosinha muito clarinho, assim, pra uma pessoa negra de pele fria, não vai nem destacar. Talvez se ela passar esse mais lilásinho, fique mais harmônico, mais bonito. E aqui a gente já vê que tem um fundo mais marronzinho, assim como as do lado de cá também. Depois a Sara passa os nomes. E com fundo dourado. Esse dourado, ele fica muito bacana pra quem tem pele quente. Então, é bom usar essas diquinhas pra quando você já sabe a temperatura da sua pele. Aqui na sombra, ó, é um outro momento que a gente consegue ver uma diferença bem legal no marrom. Aqui são dois tons de marrom, se eu não me engano, Cinnabar e Expresso, né, Sara? Exatamente. Tá sabendo, é quente, hein, gente? Eu uso a Cinnabar. Minha pele é quente. Mas a Expresso é um marrom excelente pra quem tem pele fria, que normalmente pessoas de pele fria evitam marrom. Ficam melhor com tons mais acinzentados. Esse é um tom de marrom que fica excelente pra pele fria. Legal. Esse marrom clarinho aqui de cima, que é a Razel Nut, também é um marrom frio, né? É. A Razel Nut, em especial, ela é ótima porque como ela faz um sombreamento, ela não é uma cor muito que marque muito, ela pode ser usada tanto pra pele fria quanto pra pele quente. Porque ela fica bem ali no neutro. Legal. Tá? Essa mais rosadinha aqui, ó, é uma ótima dica pra quem tem pele fria. E aí, pra quem tem pele quente, ó, já vem mais pros perolados, mais douradinhos. Uhum, bacana. Tem alguma dica especial, assim, com relação a sombras com brilho ou sem brilho? Essa questão de intensidade, que é onde a gente entra também no brilho, ela é bem particular. Normalmente, a gente só consegue detectar na análise de cor mesmo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a cartela de outono, que é uma cartela com essa característica do suave, ela fica melhor com maquiagem mate, que é a maquiagem sem o brilho. As pessoas de cartela primavera e inverno, que tem essa intensidade alta como característica, já ficam melhores com o brilho. Mas vale sempre lembrar, gente, que existe um desejo pessoal. E hoje fala-se muito de iluminador, dessas maquiagens com glow, né? Então, é importante observar isso. Se você tem esse desejo de usar maquiagem com mais brilho e tem uma característica suave, não vai deixar de usar. Mas aí busca essas características na temperatura. Por exemplo, um iluminador mais rosado pra uma pele fria. Um iluminador mais dourado pra uma pele quente. Legal. Não vamos deixar de iluminar, né? Jamais. Vamos iluminar dentro do que te favorece. Bom, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. E se vocês quiserem, inclusive, deixar algumas dúvidas, sugestões de novos vídeos, estamos aqui pra isso, né? Isso mesmo. Podem mandar dicas, que a gente tá à disposição pra esclarecer todas as dúvidas de vocês. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom, aqui vocês podem conferir as maravilhosas cores do nosso batom matíssimo e também os nudes queridinhos de todas nós, não é mesmo? Também temos o nosso batom em gel semi-matte Mary Kay, maravilhoso. Todos os nossos blushes, alguns cintilantes e alguns matte. E é claro que não poderia faltar as nossas cinco paletas de sombras Chroma Fusion Mary Kay, pra gente arrasar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.